O governo de Santa Catarina anunciou a nova administração do SAMU para 2022. Então vamos, nós estamos acompanhando esse assunto e agora a repórter Carol Carvalho vai nos atualizar com as últimas informações desta que já é uma novela. O impasse entre a administração do SAMU e o governo do Estado teve mais um capítulo importante nas últimas horas. O governo do Estado, lá em outubro, abriu um edital para a contratação, por meio de uma licitação, de uma nova empresa para administrar o serviço. Até porque a OZZ, a empresa que administra o serviço atualmente, deve ter o contrato findado no dia 31 de dezembro e até por determinação do Tribunal de Contas do Estado, esse contrato não pode ser renovado. E agora o governo do Estado, então, anunciou um contrato emergencial também, que foi o mesmo modelo utilizado com a OZZ nos últimos três anos, para a contratação da FAES, que é uma fundação que já administra o Emosc e o CEPOM em Santa Catarina. A FAES vai passar a administrar no modelo de gestão compartilhada. Um pouco de responsabilidade para a fundação, um pouco de responsabilidade para o governo do Estado, isso a partir do dia 1º de janeiro. Com responsabilidade da fundação, fica toda a administração do serviço de atendimento móvel de urgência nas ruas, com as ambulâncias de suporte avançado. Serviço aeromédico e as centrais de regulação médica vão ficar a responsabilidade, essa responsabilidade vai ficar com o governo do Estado a partir do dia 1º de janeiro, enquanto todo esse processo ainda está correndo em Santa Catarina, para a contratação de fato no modelo de licitação, como deve ser uma contratação em serviço público. Mesmo assim, os trabalhadores estão anunciando uma possibilidade de não cumprirem o aviso prévio. Isso porque o contrato deles com a ZZ termina no dia 31 agora de dezembro e muitos deles não receberam 13º salário e nenhum pagamento de férias. Teve reunião essa semana dos trabalhadores do SAMU e se levantou essa possibilidade. Eles estão aguardando agora uma reunião entre o Ministério Público e o governo do Estado para tentar uma possibilidade de reaver esses pagamentos para esses trabalhadores. No entanto, eles devem já receber, devem encaminhar, perdão, uma carta ao governo do Estado, mas a Secretaria de Estado da Saúde já informou que não está devendo nada aos trabalhadores, que sempre fez todos os pagamentos de maneira correta a OZZ e a empresa responsável pela administração e que se alguém está devendo essa empresa para os trabalhadores. Então há um impasse muito grande que a gente acompanha meses e os trabalhadores agora anunciam que podem, ao invés de fazer greve, fazer também o não cumprimento do aviso prévio, já que o contrato encerra dia 31, eles podem sair e não continuar os trabalhos a partir do mês de janeiro, o que também prejudicaria bastante o atendimento do SAMU no Estado de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio.